Vem aqui uma palestra do Rotary, o que é que vai transmitir aos convidados? No essencial vou falar da alteração do mundo nos últimos anos e sobretudo aquilo que está em perspetiva, que é a relação, a alteração da relação de forças a nível mundial, essas implicações a nível económico, designadamente a relação entre os Estados Unidos e a China, que tem muito a ver hoje com a situação que vivemos. Designadamente, aquilo que a China fez nos últimos anos foi adquirir títulos de dívida americana e ao mesmo tempo absorvendo os estudantes americanos em valores que neste momento são superiores a 1.700 milhões de dólares. E as implicações disto tudo na alteração da relação de forças a nível mundial. Por outro lado, temos uma perspectiva do próprio crescimento dos países emergentes, os chamados países que têm crescimentos neste momento muito altos e que, qual a posição da Europa nesta alteração de forças a nível mundial, portanto, nesta alteração de forças geopolíticas a nível mundial. Na sua opinião, acha que a Europa é mais fragilizada? Está-se a tornar mais fragilizada? Portanto, se você levar em linha de conta aquilo que são as previsões dos próximos 20 anos, nenhum país europeu terá relevância no G8 nos próximos, dentro de 20 anos. Portanto, a única solução em termos económicos é a Europa unida, ainda é a maior potência mundial a nível económico, mas qualquer país europeu isolado, mesmo a Alemanha, não terá lugar no G8 nos próximos, dentro de 20 anos. Portanto, a solução europeia, ou é uma solução de unidade política ou económica, ou então vamos assistir de facto ao enfraquecimento, é uma decadência acelerada dos países europeus. Não tenho dúvidas sobre isso, aliás, são os números que o demonstram. Ou seja, cada vez se justifica mais uma União Europeia e a moeda euro, o que tem-se falado muitas vezes por isso em casa? O problema é este, você não pode ter uma União Monetária sem uma União Orçamental e uma União Política, portanto, e isso é a falha neste momento que se constata na Europa. Portanto, você tem uma União de Moeda, mas não tem os mecanismos fundamentais que permitam, de facto, concretizar a União Política e a União Económica. Portanto, e daí você hoje ter uma Europa fragmentada, por assim dizer, ou dividida entre o Norte e o Sul com os problemas que vêm daí adivinentes, ou seja, tem os países do Norte, os países escredores, que têm um superávit nas suas contas e tem uma Europa do Sul empobrecida e devedora. Portanto, e temos que, de facto, ter mecanismos no sentido de proceder a uma União Económica e Social da própria Europa. Essa mudança passava também pela banca a nível da Europa? A banca, neste momento, a banca é uma consequência, um instrumento da própria regulação financeira. É evidente que, neste momento, a questão da banca é uma questão importante, mas a própria regulação que a própria Europa quer controlar e quer reforçar é apenas um mecanismo, porque, não tenho dúvidas, nos próximos anos nós vamos continuar a assistir, de facto, à mobilidade do capital. A mobilidade do capital hoje é uma questão incontornável, como, aliás, já foi até no princípio do século passado. Portanto, até 1914 havia uma moeda que era o padrão ouro, como sabe, e havia grandes fluidezes de capital, sobretudo através do mercado de Londres. Nós voltamos a repetir a história, tudo isso acabou quando, da Segunda Guerra Mundial, teve 30 anos em que o mercado era regulado e havia menos fluidez de capital, voltou-se novamente a esta situação, mas hoje não tenho dúvida que a conjuntura alterou-se mesmo a nível mundial. Hoje você tem um conjunto de potências emergentes muito fortes, estamos a falar aqui de países como a Indonésia, como a Índia, como o México, como a China, que são novos players no contexto mundial. Hoje, a ligação entre a China e a América são, por assim dizer, 12 irmãos chiamés, ou seja, a China, neste momento, tem os títulos de dívida americana na mão, no sentido de garantir a não apreciação da sua moeda, portanto, tem uma reserva em dólares e a contrapartida, de facto, é para os americanos, os americanos consumirem bães produzidos na China, portanto, tem essa situação, que é uma situação que se alterou radicalmente, portanto, isto é uma situação nova, é uma situação de ligação intrínseca entre as economias, portanto, hoje você não tem economias isoladas, às vezes isso não existe, portanto, as economias estão, de certa forma, integradas. Se isso é garantia de estabilidade ou garantia de segurança para o futuro, também não podemos dizer isso. Porquê? Porque, voltamos a anos de 1914, todos os acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial, você tinha na altura uma economia mundializada, integrada, que tinha uma reserva de panorão de ouro e títulos em todas as praças, as principais praças do mundo. E alguns autores diziam na altura que seria impensável haver um conflito mundial e que a economia estava de tal maneira integrada e isso veio a acontecer, portanto, isso não é garantia de nada. Agora, há uma alteração radical geopolítica e que se vai verificar nos próximos anos com grande cuidado. Só uma parte, como candidato ao PSD Madeira, deu início a um ciclo de conferências, já realizou uma, um ciclo de debate, como é que correu esse debate? Correu muito bem, a ideia é fazer umas torturas com a participação da sociedade civil, as pessoas poderem participar de uma forma descomplexada sobre os assuntos e, portanto, penso que está a correr muito bem e vai continuar a correr.